Oi gente, bom dia! Pessoal, chegou o dia de eu cortar a haste dessa mocinha aqui. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas essa menina aqui, ó, ela bifurcou, tá? Deu duas hastes daqui, ó, gente. Aquela ali no fundo, pessoal, é a minha oceoclá de maculata. Ela tá com... Deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês rapidinho, gente, olha. Ela tá com os dois brutos, as duas folhas que nasceram, olha só, que grande que já tá. Tá vendo? Nasceu aquela ali atrás, ó, enorme, e nasceu essa aqui. Ela tá indo super bem, gente. Vamos ver se ela vai botar alguma haste floral, né? Até agora, não. Vamos aguardar. Mas voltando aqui, pessoal, deixa eu contar a historinha desde o começo pra vocês, dessa mocinha aqui. Eu comprei essa orquídea aqui, lá na xipa do Walmart. Paguei R$ 7,90 nela. E ela veio sem flores, tá? Mas eu sabia que ela era branca porque ela tinha vindo com as florzinhas aqui, né? No vazinho, murchinhas. Aí... Ela veio bem debilitada, pessoal, bem debilitada. Aí, o que aconteceu? Quando eu coloquei ela aqui pra fora o orquidário, ela sentiu muito, porque eu tinha ela lá dentro, né? Então, ela sentiu bastante e ela ficou com as folhinhas todas enrugadas, assim, ó, como essa aqui, olha, gente. Vocês estão vendo, ó? Ela ficou com as folhinhas todas assim, ó, desidratadas. Todas as folhinhas. Aí... Mas eu deixei, eu deixei. Eu optei por não cortar a haste. O que eu teria que ter feito pra ela, se ele é melhor, né? Pra ela se recuperar mais rápido, é... É... Era eu ter cortado a haste aqui embaixo, né? Mas eu não cortei. Eu deixei. E resolvi deixar. Ela foi, ó. E deu duas hastes aqui. Ela bifurcou aqui. Nasceram duas hastes florais. Cada... Cada haste veio com quatro flores, né? Mas aí, ela abortou alguns botões e... E eu fiquei, acho que com cinco flores, que ela abriu. Cinco flores, é. E agora... Já tem bastante tempo isso, hein, pessoal? Já tem bastante tempo. E agora ela ainda tá com uma, olha. E ela tá pegando chuva aqui direto. Olha, gente, que tem chovendo muito aqui no Rio. Ontem, de manhã, de madrugada, assim, o quarto da manhã, ainda bem que eu não vi. Eu tava dormindo. Choveu tanto que a cidade quase toda alagou. Foi uma coisa horrível. Ainda tá tendo muitos problemas por aí, por conta dessa chuva de ontem. Mas hoje, o sol já tá querendo abrir, graças a Deus. Mas aí, pessoal, voltando aqui, ó. Ela ainda tá com uma flor, mas eu decidi cortar, tá? Então, eu vou cortar a haste aqui embaixo. Eu nem quero que ela bifurca. Eu vou cortar aqui, nesse nó aqui. Eu vou cortar nesse aqui, que é o segundo nozinho. Que tem um ali embaixo, ó. Eu vou cortar no outro aqui. Olha, gente, ela tá nascendo raízes novas. Ela tem várias raízes novas. Olha, ali pra... Ah lá, tá vendo? Olha lá dentro, ó. Tem muitas raízes novas. Então, deixa eu mostrar agora aqui as folhinhas pra vocês. Essa daqui também tava, tá? Murcha. Gente, eu coloquei assim, ó. Até uma menina, eu falei, ela perguntou assim, mas como é que ia botar um vaso dentro do outro sem encostar no fundo? Assim, pessoal. Eu arrumei essa jarrinha aqui e encaixei o vaso aqui, ó. O vaso é um pouquinho menor, né? Então, ele não vai até o fundo, olha. Eu coloco lá. É tipo uma semi-hidroponia, né? Então, eu coloco só um pouquinho, ó. Tá vendo? Olha lá. A água tá lá, ó. Mas a água não encosta, tá? É que quando chove, muito, aí... Enche de água. Aí, eu vou ter que... Eu tenho que tirar, entendeu? Aí, eu vou tirar ela daqui e jogo a água fora. Mas ela normalmente fica assim, ó. Só com um pouquinho de água. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui nas folhinhas pra mostrar pra vocês. Olha como essa folhinha... Deixa eu levantar aqui a minha canela. Olha como é que essa folhinha já recuperou. Olha aqui, gente. Ela já tá bem... Olha aqui, ó. Ela já tá bem durinha. Tá vendo? Olha a diferença, pessoal, da outra. Olha aqui, ó. Olha. Ó. Tá vendo? E essa aqui, ó. Toda enrugadinha. E essa daqui já tá lisinha. Olha. E ela tava enrugada, hein, pessoal? Ela tava enrugada como essa. Quem viu um vídeo meu anterior aí, deve lembrar. Que viu como ela tava, olha. Essa daqui também, ó. Recuperou. E essa daqui tá se recuperando. Olha, gente. Ela até subiu. Essa daqui. Ela tava toda caída, assim. Que nem essa aqui. É porque essa daqui já é a folha mais antiga, né? Com certeza ela nem vai recuperar. Porque ela, com certeza, daqui a um tempo, ela vai descartar essa daqui. Mas essa daqui tava toda enrugada, toda molenga e toda caída. Olha. Ela já recuperou. Já tá com a folha bem durinha. Olha, gente. Que graça. Já nasceu uma folhinha nova aqui no meio, ó. Olha. Já tá bem grandinha a folhinha. Essa daqui também voltou a ficar bem durinha. E essa daqui já tá começando a levantar, pessoal. Olha. Tá vendo? Ela já não tá nem mais tão caída. Ela já tá dando essa voltinha aqui, ó. Porque ela já tá querendo levantar. Ela tava como essa daqui, ó. Totalmente caída e já tá dando essa voltinha, ó. Uma graça. Tá vendo? Então, pessoal, com a água aí embaixo, ó. E eu também, nos dias mais quentes, eu molhava as folhas, né? Aqui nas raízes, eu molho. Quando elas estão muito desbranquiçadas, eu vou e molho. Mas não precisa nem molhar tanto. Porque como ela já tá assim, ó. Então, ela já fica... Olha que outra raiz aqui, pessoal. Tá vendo? Ela tá com várias raízes. Várias mesmo. Nasceram várias raízes nela. Então, como eu tava falando, eu venho e borrifo as folhas. Quando é dia muito quente, eu borrifo de manhã e borrifo tarde. Só pra umedecer e hidratar as folhas. E assim ela foi indo e assim ela foi recuperando, pessoal. Mas aí, hoje eu resolvi, então, cortar. Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar esse ferrinho aqui. Eu vou dar uma parada aqui, tá? E já volto aqui com vocês. Porque aí eu vou cortar a haste e vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Ela logo caiu. Mas eu vou cortar aqui, gente. Olha, tá vendo aqui, ó. No segundo nó, a minha tesourinha já tá esterilizada, tá? Tá toda velhinha, manchadinha, mas tá esterilizada. Pronto. Eu cortei aqui, pessoal. Tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um pouquinho de canela ali. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Meu potinho de canela, ó. Vou botar um pouquinho aqui no meu dedo. E vou aqui, ó. Onde é que tá? Pronto. Pronto, olha. Vou ter que botar mais um pouquinho. Pronto, pessoal. Pessoal, tá bem seladinho. Assim evita de entrar bactéria. Agora vamos ver. Agora, então, eu acho que ela vai ficar melhor ainda. Caiu até muita folha. Muita coisa aqui na folha. Vou tirar aqui, ó. A canela. Caiu muita canela aqui na folha. Depois eu passo um paninho úmido pra limpar. Pronto, pessoal. Tá aí, ó. Eu acho que agora ela vai se recuperar bem mais rápido. Eu nem gostaria. Se ela bifurcar, ela vai bifurcar aqui. E vai ficar legal. Não vai ficar aquela coisa tão alta do jeito que tava. E, de repente, ela me solta uma nova haste, né? Ali de baixo. Olha, tá bem fofa, gente. Olha só. Eu fiquei impressionada. Porque como ela se recuperou, mesmo com a haste, ela conseguiu totalmente debilitada do jeito que ela tá... Gente, eu só não cortei. Eu fiquei com pena da plantinha, sim. Mas eu só não cortei porque eu queria fazer experiência com ela, entendeu? Eu queria fazer experiência. Então, a plantinha mesmo debilitada, com as folhinhas murchas, desidratadas, ela conseguiu manter a haste. Ela conseguiu bifurcar mais duas hastes. Ela conseguiu botar várias flores, né? Vários botões e conseguiu manter as flores. Então, e melhor ainda, conseguiu se recuperar. Porque, olha só, a folhinha já tá bem durinha, pessoal. Tá vendo, ó? Então, a aguinha ali embaixo, pras falenópolis, é super importante. Por isso que a semi-hidroponia dá super certo. Eu preferi fazer assim, entendeu? Com ela. Mas, daquela outra forma, né? Com os dois copinhos, fazendo furinho aqui embaixo. Eu acho que é pra água não, quando chover, né? A água não ultrapassar e chegar aqui nas raízes. Porque aí você fazendo um furinho aqui embaixo, ó. A água que for o excesso, a água vai sair. Você faz um furinho, dois furinhos aqui, ó. Aí o excesso de água vai sair, né? E eu nem fiz furo no vaso, pessoal. Eu não fiz porque esse vaso aqui, ele é muito furado embaixo, né? Então, ele absorve toda a umidade da água. E tá aí, pessoal. Ele é super certo, tá? Agora, então, ó, a haste daqui, eu vou cortar e vou colocá-la num copo com água pra ver. Se eu ainda fico admirando mais essa florzinha aqui mais algum tempo, ó. Muito fofa, muito lindinha. É a branquinha com o meu olhinho amarelinho. Então, é isso, pessoal. Tá aí, ó, a minha orquídea falenópolis totalmente recuperada. Que eu comprei na xepa, baratinho. A orquídea já tava totalmente debilitada. E eu consegui salvar, pessoal, tá vendo, ó? Agora, ela vai ficar bem melhor ainda daqui a alguns dias, né? Ou daqui a um mês. Aqui é 30 dias, mais ou menos. Eu vou ver se eu coloco ela num cachepô. Que agora ela já tá bem mais fortinha, né? Vou ver se eu coloco ela num cachepô. Que eu gosto bastante de cultivar num cachepô, pessoal. Já falei isso pra vocês, né? E eu coloquei duas fau ali que elas adoraram. Então, eu pretendo colocar essa aqui também. Aí daqui a um mês, assim, um mês e meio. Dois meses no máximo. Eu tô mostrando pra vocês novamente como é que ela vai estar. Tá ok, pessoal? Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Vou desejar pra vocês uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijinhos. Tchau, 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 tchau Obrigado.